Música Queridos amigos e irmãos, hoje a Igreja volta seu olhar e seu coração para o céu e enche-se de alegria ao contemplar uma multidão que participa da glória e da plenitude do Deus Santo. Os Santos Rostos com traços de Cristo Encontrando frequentemente Cristo, deixaram-se modelar pelos seus traços. Como Jesus, os Santos tiveram que viver muitas vezes em sentido contrário às ideias recebidas e aos comportamentos do seu tempo. Viver as bem-aventuranças não é fácil. Ser pobre de coração no mundo que glorifica o poder e o ter. Ser suave no mundo duro e violento. Ter o coração puro face à corrupção. Fazer a paz quando outros declaram a guerra. Os Santos foram homens e mulheres corajosos, capazes de reagir e de afirmar a todo custo aquilo que os fazia viver. Eles mostraram-nos o caminho da verdade e da liberdade. A nossa fé nos ensina que somente Deus é Santo. Na Bíblia, Santo significa literalmente separado. Deus é aquele que é separado, absolutamente diferente de tudo quanto exista no céu e na terra. Ele é único. Ele é absoluto. Ele sozinho se basta. Sozinho é pleno. Sozinho é infinitamente feliz. Ele é Deus. Por isso, Santo, em sentido absoluto, é somente o Deus Uno e Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. A Jesus, o Filho Eterno feito homem, nós proclamamos em cada missa, só vós sois o Santo. Ao Pai, nós dizemos, Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Ao Espírito, nós chamamos de santo. Mas a nossa fé também nos ensina que este Deus Santo é pleno, dobra-se carinhosamente sobre a humanidade, sobre cada um de nós, para nos dar a sua própria vida, para nos fazer participantes da sua própria plenitude, da sua própria santidade. Foi assim que o Pai, cheio de imenso amor, enviou no Seu Filho até nós. E este morto e ressuscitado, infundiu no mais íntimo de nós e de toda a igreja, o Seu Espírito de Santidade. Vejam quanta misericórdia. Deus, o único Santo, nos santifica pelo Filho no Espírito. Vede que grande presente de amor o Pai nos deu, sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. É isto a santidade para nós. Participar da vida do próprio Deus. Sermos separados, consagrados por Ele, e para Ele, desde o nosso batismo, para vivermos sua própria vida. Vida de filhos, no Filho Jesus. É assim que todo cristão é um santificado, um separado para Deus. Mas, esta santidade que já possuímos, deve, contudo, aparecer no nosso modo de viver, nas nossas ações e atitudes. E o modelo de toda santidade é Jesus, o bem-aventurado. Ele, o Filho, foi totalmente aberto para o Pai, no Espírito Santo. E por isso foi totalmente pobre, totalmente manso, totalmente puro e abandonado a Deus, no pranto, na fome de justiça e na misericórdia. Então, ser santo é ser como Jesus, deixando-se guiar e transformar pelo seu Espírito em direção ao Pai. Esta santidade é um processo que dura a vida toda e somente será pleno na glória. São João nos fala disso na segunda leitura desta solenidade de todos os santos. Quando Cristo se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Nesta perspectiva, podemos contemplar a estupenda leitura do Apocalipse. O que se vê aí? Uma multidão. Primeiro, 144 mil de todas as tribos de Israel. E isto simboliza todo Israel. Recordemos que 12 é o número do povo do Antigo Testamento. Pois bem, 144 mil equivale a 12 vezes 12 vezes mil, isto é, a totalidade de Israel. Deus não se cansou de chamar o povo da Antiga Aliança. Israel haverá de ser salvo pelo sangue de Cristo, mas há ainda mais. Depois disso, diz o livro do Apocalipse, vi uma multidão imensa, de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, e que ninguém podia contar. Estavam de pé diante do trono e do cordeiro. Essa multidão são todos os povos da terra chamados por Cristo na igreja para a salvação, para a santificação que Deus nos oferece. Vejam bem, uma multidão que ninguém podia contar. A salvação, meus irmãos, é para todos. A santidade não é para um grupinho de eleitos, para uma elite espiritual. Todos são chamados a essa divina vida que Deus quer partilhar conosco. Todos são chamados à santidade. Trajavam vestes brancas e traziam palmas nas mãos. São os que vieram da grande tribulação e lavaram e alvejaram suas vestes, diz o livro do Apocalipse, no sangue do cordeiro. Eis quem são os santos, aqueles que atravessaram as lutas desta vida, as tribulações desta nossa pobre existência, unidos a Cristo. São os que venceram em Cristo, por isso trazem a palma da vitória. São os que não tiveram medo de viver e, se caíram, se erraram, foram humildemente, lavando e alvejando suas vestes no sangue precioso de Cristo. São santos não com sua própria santidade, mas com a santidade do Cristo que é Deus. Nunca esqueçamos, ninguém é santo com suas forças, ninguém é santo por sua própria santidade, só em Cristo somos santificados, pois somente Cristo derrama sobre nós o Espírito de Santidade. O nosso único trabalho é lutar para acolher esse Espírito, deixando-nos guiar por Ele e por Ele sermos transfigurados em Cristo. Meus irmãos, olhemos para o céu. Lá estão todos os santos, lá estão os doze apóstolos, Pedro e Paulo, lá estão os mártires de Cristo, os santos pastores e doutores, lá estão as santas virgens, os santos homens, lá estão tantos e tantos, uns conhecidos e reconhecidos pela igreja publicamente, outros cujo nome somente Deus conhece. Lá está a Santíssima e bem-aventurada sempre Virgem Maria, mãe e discípula perfeita do Cristo, toda plena do Espírito, toda obediente ao Pai. Eles chegaram lá, eles intercedem por nós, e eles são nossos modelos. Eles nos esperam. No mundo que vive estressado, que corre sem saber para onde, no mundo que já não crê nos verdadeiros valores, porque já não crê em Deus, contemplar hoje todos os santos é recordar para onde vamos e qual é o sentido da nossa vida. Não tenhamos medo de ser de Deus, não tenhamos medo de testemunhar o Evangelho, não tenhamos medo de alimentar nossa vida com o Cristo, na sua palavra, na sua Eucaristia, para sermos inebriados da vida do próprio Deus. Infelizmente, muitos hoje têm como heróis os atletas, os atores, os cantores e tantos outros que não têm muito, ou poderíamos dizer, até nada para ensinar. Quanto a nós, que nossos heróis e modelos sejam os santos e as santas de Cristo, que foram heróis porque se venceram e correram para o Cristo, que eles roguem por nós, pois o que eles foram, nós somos, e o que eles são, todos nós somos chamados a ser. Todos os santos e santas de Deus, rogai por nós. E a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, permaneça sobre vós para sempre. Amém. Amém.